Assunto não é atorso se o presidente da Comissão B, deputado Domingos Augusto Decker e Aloron Lima, fulano-maio da RTPN, um dia remata a reunião e a sala da Comissão B e o recinto do Parlamento. O presidente da Comissão B até tem reunião nem atu-reve-fale-relatório-parecer da Convenção Solução Conflito Internacional. Normalmente, a Comissão B não é um encontro extraordinário. A mídia é assunto, mas a pena, a revisão que vão e a redação final para a minha relatório-parecer, a convenção, a solução pacífica para o Conflito Internacional. Uma era questionada quando a ideia foi, durante a reunião, o antigo guerrilheiro, o presidente da Comissão B até tem, e a solicita os membros da Comissão, atu-reve-fale-carnar Comissão Nian, que balanço a atividade durante a TINANIDA na legislatura. Por volta da TINANIDA, a sexta legislatura, nós decidimos que precisamos precisar tempo para a balanço de atividade. Hoje, a gente não se identifica durante a TINANIDA, a menina canar, a falance de atividade. A gente tem um militar, que a gente avança, a gente recua, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, e a gente, a gente, a gente, a gente, para depois, a gente prepara a minha plana para o futuro. Encontro na reta, a participação máxima, os membros da Comissão B incluem asesores no pessoal técnico apoio Comissão Nian. Reportagem, El Tiro Souza, Otaviano Elo, RTPN.